Guilherme, na mira de Dona Branca. Quero te fazer umas perguntas. Pode falar. O que é que você sente pela Mirella? Esconder a verdade pode custar caro. A Raquel não tá falando toda a verdade pra você. A amizade está em jogo. Eu recebi uma mensagem. Que mensagem? Eu não sei de quem é. Mas falou pra eu tomar cuidado com você, você não tava sendo verdadeira comigo. Hoje, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. Aventuras de Poliana.